Salve galera, bom dia! Hoje o vídeo vai começar já com o café da manhã aqui em San José, na Costa Rica E se liga aqui, o café da manhã é assim galera Ele já vem com arroz e feijão mexido já aqui ó Um ovinho frito, banana frita e esse pão E acompanha esse café aqui da Costa Rica E o valor do café da manhã tá aí ó E é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer uma visita no mercado central Que é um mercado que tá desde 1880 É um dos mercados principais aqui da cidade de San José E o mais antigo talvez, não pesquisei direito, só vi que ele é muito antigo aqui da cidade E a gente vai fazer uma visita aí, como sempre eu gosto de mostrar as coisas interessantes do mercado Vamos lá, fazer esse rolê Até já galera Galera, a gente já tá aqui no mercado central tá Esse mercado é um mercado que tem várias coisas É um quarteirão inteiro Vai daquela ponta lá e até aquele outro lado lá galera E a gente vai dar um rolê aí dentro pra ver O que tem de interessante, o que tem de legal aí Aí são várias coisas, pelo que eu vi Tem muita coisa Vamos lá, vamos dar um rolê hoje nesse mercado aqui Mercado central de San José Eu vi que são mais de 200 lojas e barracas tá galera E a gente vai começar agora por esse corredorzinho aqui Muita coisa artesanal Isso aqui é interessante Isso aqui eu acho que é de tocar É um mercado geral galera Tem tudo aqui Tem bastante coisas de artesanatos assim Olha isso aqui faz tempo que eu não vejo também De peão De artesanato Muitos cintos de couro galera Cinto estilo de vaqueiro As redes Pra descansar Isso aqui é só de De ervas E coisas de medicinais Olha aqui galera O gato dormindo Gatinho ali descansando ali dormindo Olha aqui tem um monte de rapos Não sei se dá pra ver ali galera Rapos Vários ratos E tem um gato ali também dormindo Olha aqui galera Vários frutos Essa daqui que eu nunca vi Muito bonitas as frutas Continuar o rolê aí galera Vamos Olha o que mais a gente encontra Tipo de olhos Aqui mandioca se chama yuca Olha o tamanho desse feijão Olha o tamanho desse feijão Todo tipo de tempero Todo tipo de tempero Mais artesanato aqui galera Olha o tamanho desse feijão para ver o que a gente acha de mais interessante do mel de abelha vinagre bem interessante a organização deles é mais artesanato, olha que curioso essa tartaruginha dar uma volta ali para o lado de lá para a gente ver eu gosto muito dessa parte de arte, de artesanato muitas coisas para você levar de lembrança bastante artesanato bastante coisinhas que o Lioca o mercado tem de tudo galera e tem essas partes aqui também de comida bastante lugar aqui para comer essa parte aqui parece ser toda de almoço, de comida ainda está bem cedo o pessoal ainda não está aqui o pessoal deve vir na hora do almoço para almoçar para cá o mercado de carne e de peixe olha aqui que interessante é um gol muitos frutos do mar pessoal ali já preparando o almoço eu quis vir bem cedo aqui galera por isso porque acho que na hora do almoço esse aqui deve ficar bem cheio escultura aqui de uma iguana esse daqui eu acho que não sei se é um bicho preguiça tem bastante bicho preguiça aqui também parece ser um animal tipo nacional aqui é uma das entradas também olha galera bem legal aqui que eu achei essas pinturas aqui que são dos portões o que está passando é um grupo de turistas e bem aqui tem uma padaria galera vou mostrar aqui tem muitas padarias aqui por aqui em cada esquina tem uma padaria eles adoram acho que padaria pessoal bem tomar café nessas padarias tipo do Brasil também e galera eu vou finalizando o vídeo por aqui tá galera e vou tentar gravar mais hoje em algum lugar visitar algum museu e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse mercado na verdade nem eu achei muita coisa interessante diferente de outros lugares mas está valendo o rolê tá galera só para matar a curiosidade é e foi isso aí valeu até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri